A cama já tá pronta, tô vendo a novela Já tá quase na hora de você chegar Já tomei o meu banho, comprei um bovinho A mesa já tá pronta, porta encostada Tô só te esperando Não vá se assustar quando você chegar E me vê todo bobo e se eu chorar Vai ser de alegria de tanto te amar A cada novo dia eu quero estar Apaixonado por você Loucamente por você É isso que me faz viver Serei o seu melhor amigo Será seu príncipe encantado O que você quiser Será o que você quiser Não vá se assustar quando você chegar E me vê todo bobo e se eu chorar Vai ser de alegria de tanto te amar A cada novo dia eu quero estar Apaixonado por você Apaixonado por você Loucamente por você É isso que me faz viver Serei o seu melhor amigo Serei o seu melhor amigo Será seu príncipe encantado O que você quiser O que você quiser O que você quiser Amigo cantou Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela Hoje à noite eu vou sair Já arbolei o grande plano Quero encontrar com ela Quero encontrar com ela Nessa noite bela Virada de amo Já deixei tudo armado Tudo confirmado Com o cantor do show Mandei a ele um bilhete Dele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantou Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela No meu bolso esquerdo Bate a aliança Guarda esse momento Hoje eu vim aqui Foi para pedir Ela em casamento Já deixei tudo armado Tudo confirmado Com o cantor O show Mandei a ele um bilhete Dele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantou Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela E no meu bolso esquerdo E no meu bolso esquerdo Bate a aliança Guarda esse momento Hoje eu vim aqui Foi para pedir Ela em casamento Amigo cantou Cante por favor O que eu fiz pra ela O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela E no meu bolso esquerdo Bate a aliança Guarda esse momento Hoje eu vim aqui Foi para pedir Ela em casamento Homem também chora Homem também sofre De amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amo Me deixou Vou te amor Eu sei que te enganei Me perdoe amor Hoje eu fico arrependido Sem amor Por não te dar valor Eu sei que foi errado Em te magoar Mas a vida me mostrou Me ensinou Que sem você não dá Tá doendo Tô sofrendo Sem ninguém pra me abraçar Tô sozinho Sem carinho Sem carinho Me dá uma chance Pra recomeçar Homem também chora Homem também chora Homem também sofre De amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amo Me deixou Homem também chora Homem também sofre De amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amo Tu me deixou Vou te amor Eu sei que te enganei Me perdoe amor Hoje estou arrependido Sem carinho Por não dar valor Eu sei que fui safado Em te magoar Mas a vida me mostrou Me ensinou Que sem você Não dá Tá doendo Tô sofrendo Sem ninguém pra me abraçar Tô sozinho Sem carinho Me dá uma chance Me dá uma chance Pra recomeçar Homem também chora Homem também sofre De amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amo Me deixou Homem também chora Homem também sofre De amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amo Me deixou Forte amor Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Pessoa Foneiro Segura o maestro Tiago Aô É do Bragão Viva em Goiânia Eu dei Casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela cortava Cafézinho sobre a mesa Com frutas variadas Torrada Pra ver Mas quem dá Quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar o cartão Dei uma televisão Parinti Seis polegadas LG Dei um funão Seis boca Eletrolux Você perdeu Conta meu irmão O que você ganhou O que você ganhou Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Aê Paixão Vai rasgando Menino Eu dei Casa Comida Uma vida de princesa Todo dia ela cortava Cafézinho Sobre a mesa Com frutas variadas Torrada Pra ter Mas quem ainda quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão Dei uma televisão Pra lhe ter seis polegadas LG Dei um funão Seis boca Eletrolux Você perdeu Conta meu irmão O que você ganhou Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Doeu 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 Mais eu Mais eu Mais eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Foi Gaia Obrigado, gente Obrigado, gente Seu cheiro na minha roupa O som da salva zoca Dizendo oi Amor Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que eu beber Desse bar Aí eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai, avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Mas fica tranquilo, eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema Meu problema é falta dela e não de dinheiro Vai, avisa pra ela Segura, maestro Quando tem uma flor na pele que tudo me faz chorar Seu cheiro na salva zoca Seu cheiro na minha roupa O som da salva zoca Dizendo oi, amor Abrindo a porta Só de maldade A solidão se mudou pra cá Tá morando comigo E não pra casa Eu não quero voltar Não feche esse bar Carugá Sou amigo Tô sofrendo, parceiro Traz mais uma garrafa que eu tô Tô sofrendo, parceiro Se eu viro com raiva é porque Tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu beber nesse bar Aí eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai, avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Mas fica tranquilo, eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é falta dela e não de dinheiro Tô sofrendo, parceiro Traz mais uma garrafa que eu tô Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo, parceiro Se eu viro com raiva é porque Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo, parceiro Quando tudo ia muito bem, você foi embora, levou minha paz. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, por Deus eu te amo, por Deus eu te chamo, por Deus eu te quero. É você quem eu quero, até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, por Deus eu te amo. Por Deus eu te amo, por Deus eu te chamo. Por Deus eu te amo, por Deus eu te quero. É você quem eu quero. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Chora não bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não bebê. Chora não bebê. Chora não bebê. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também. E não vale a pena ficar correndo atrás de quem não dá valor. Chora não bebê. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão. Chora não bebê. Chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não bebê. Chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não bebê. Vai sofrer. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama. Mas também. E não vale a pena ficar correndo atrás de quem não dá valor. Eu sei que a gente não planta no coração. Quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão. Chora não bebê. Chora não bebê. Chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não bebê. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto